Antes do orgasmo Você diz eu quero Então se entrega ao seu amigo Eros Antes do orgasmo Você é só desejo E neste instante muito excitante Toca sem medo Durante o orgasmo Sobe pelas faredes Parece flutuar Nada mais te prende Durante o orgasmo Você grita my god Vem uma ronda como numa bomba Eros explode Danatos quer te sequestrar Mas Eros pode te resgatar Com Eros terá certa amizade Mas se não tarde voltará pro Hades Antes do orgasmo Você diz eu quero Então se entrega ao seu amigo Eros Antes do orgasmo Você é só desejo E neste instante muito excitante Toca sem medo Durante o orgasmo Durante o orgasmo Sobe pelas faredes Parece flutuar Nada mais te prende Durante o orgasmo Você grita my god Vem uma ronda como numa bomba Eros explode Eros Danatos quer te sequestrar Mas Eros pode te resgatar Com Eros terá certa amizade Com Eros terá certa amizade Com Eros terá certa amizade Mas cedo ou tarde Voltará pro Hades Eros terá certa amizade Com Eros terá certa amizade Eros terá Teams O caso charging Som Da